No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. O governo lança oficialmente Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, projeta iniciar vacinação em fevereiro de 2021. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chama General Pazuello de desastre, diz que sociedade pagará a conta pela situação da saúde e amplia a disputa com o governo pela sucessão na Casa Legislativa. Em reunião no Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro muda o discurso e fala em pragmatismo, deixando divergências no passado. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 17 de dezembro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A instabilidade do presidente Jair Bolsonaro me faz suspeitar, sem qualquer tipo de ironia ou desapreço, que ele necessite de auxílio de um profissional de saúde mental. Talvez sofra de algum distúrbio de dupla personalidade, porque não é possível que ele esteja na plenitude de sua capacidade cognitiva. Exemplo disso foi a reunião de cúpula realizada ontem por videoconferência entre os líderes do Mercosul. O chefe do Executivo brasileiro afirmou aos seus pares que as discordâncias entre os países do bloco devem ficar de lado, pois elas, abre aspas, Ele disse também que a atuação do grupo em 2020 se deu com flexibilidade e pragmatismo. Essa figura que tentou demonstrar equilíbrio com nossos vizinhos sul-americanos é a mesma que, no ano passado, atacou de maneira grosseira a Alberto Fernandes, a época das eleições presidenciais da Argentina contra Maurício Macri. É aquele que não cansa de condenar e combater o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, enfim. Ainda não dá para saber efetivamente quais são as intenções de Bolsonaro com essa retórica ponderada. Eu só espero que esse instante de lucidez do ex-capitão não se desfaça na primeira desavença. Eu também gostaria de falar rapidamente a respeito da apresentação oficial, por parte do governo federal, do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou que o país dará prioridade a qualquer uma das vacinas que tenham o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, inclusive a Coronavac, produzida em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac, algo que vinha provocando uma enorme polêmica nos últimos tempos por conta da guerra ideológica travada pelo bolsonarismo. Ele garantiu também que todos os estados serão tratados de forma igualitária e proporcional, em mais um recado claro ao governador de São Paulo, João Dória, que garantiu a vacinação já em janeiro. Agora, algo que me chamou muito a atenção no discurso de Pazuello foi uma frase dele questionando, abre aspas, para que essa ansiedade, essa angústia? Fecha aspas. Talvez o ministro não saiba, eu acho que vale a pena nós avisarmos a ele que, no Brasil, já morreram mais de 183 mil pessoas vítimas do novo coronavírus, e esse número vem aumentando de maneira alarmante nas últimas semanas. Talvez ele não saiba também que há países no mundo que já iniciaram a imunização da sua população, tais como o Reino Unido, os Estados Unidos, onde a vacina já foi aprovada pelos órgãos regulatórios, ao contrário do Brasil, que tem a visa tomada por militares, bem como o próprio Ministério da Saúde. É como o escritor Fernando Moraes nos disse aqui no Faixa Livre ontem, se os militares entendessem de logística, o Brasil já teria uma vacina sendo aplicada na população para tentar reduzir esse verdadeiro genocídio promovido pela gestão irresponsável e negacionista de Jair Bolsonaro. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes, que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares, com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o Iela, Nildurix. Nildurix, bom dia! Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, muito bom dia, é um prazer estar aqui novamente nessa fronteira crítica do jornalismo brasileiro. Muito obrigado, Nildur, por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Nildur, eu tenho usado a primeira pergunta da entrevista nessa última semana, em que nós veiculamos programas inéditos esse ano, para questionar os entrevistados a respeito das impressões que eles tiveram em 2020, um período excepcional para quase toda a população mundial devido ao novo coronavírus. O detalhe fundamental nessa história, Nildur, é que os brasileiros tiveram o incremento do bolsonarismo, que tornou as coisas ainda mais difíceis. Qual é a sua análise para esse ano e para metade do mandato do Jair Bolsonaro na presidência? Bem, Anderson, um incremento do bolsonarismo, que pega muita gente de surpresa, na verdade revela uma debilidade estratégica do que restou da esquerda brasileira, confinada no que eu chamo liberalismo de esquerda. Vamos recordar, inicialmente, quando o fenômeno emergiu das eleições de 2018, o grito foi, o brado foi o tempo inteiro a emergência do fascismo. Eu me opunha a essa tese, que, na verdade, é de uma superficialidade completa. O fato de termos um presidente proto-fascista não indica a afirmação de um regime fascista. Bom, logo em seguida, o liberalismo de esquerda foi descobrindo, aos poucos, que não existiam 40 milhões de fascistas no Brasil, mas não admitiu, em consequência, que Bolsonaro foi uma resposta da direita brasileira à crise do sistema petucano, ou seja, a administração petucana da coesão burguesa instituída em 1994 sob hegemonia das altas finanças com o plano real. O repúdio da população a esse sistema está na raiz do persistente apoio que o proto-fascista revela tanto nas pesquisas quanto na última eleição municipal, que eu já tratei aqui também. O liberalismo de esquerda não admite que existe uma crise do sistema político e, portanto, não observa a natureza da persistência do que você chamou de incremento do bolsonarismo. Enquanto não o fizer, não vai entrar no jogo pela disputa eleitoral e, menos ainda, a disputa pelo poder. Terceiro, o liberalismo de esquerda, e a maior parte das pessoas que nos assistem aqui, nos escutam, eles não compreendem também que Bolsonaro é, um só tempo, uma tentativa de superação do sistema político e, ao mesmo tempo, continuidade, visto todas as práticas que ele faz. Ele não desmontou o esquema de transferência bilionário de recursos públicos para as frações do capital. Ele continua negociando com o covil de ladrões, como nós vamos assistir a partir de agora o debate sobre a presidência da Câmara e do Senado, aquele covil de ladrões, que está contando, inclusive, com o namoro, já estão se beijando aí por baixo das mesas, o PT, o PSB, o PDT, para ver quem, numa política de diminuição de danos. Veja que vergonha, quer dizer, isso só dá carta para o Bolsonaro, só dá mais lastro para o Bolsonaro. De tal maneira que o Bolsonaro também é cativo desse sistema, mas ele continua alimentando, na sua base, a necessidade de romper com esse sistema. Então, ele é continuidade e, ao mesmo tempo, uma tentativa de ruptura. A esquerda liberal está numa posição diametralmente oposta. Em nome de salvar a democracia em abstrato, eles validam um sistema que não pode merecer, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, nas cortes, nas instituições, o apoio do povo. Mas ainda, o fenômeno mais importante é que nós estamos metidos no meio de uma grande crise cíclica capitalista mundial, que nada tem a ver com o coronavírus. Coronavírus incide sobre a crise, mas a crise vem desde maio, junho e julho do ano passado, basta ver os dados do Bureau de Estatísticas Americanos nos Estados Unidos para a gente observar claramente isso. A esquerda liberal não toca nisso. A esquerda liberal ficou cativa do keynesianismo, curiosamente, implementado pelo ultraliberal Paulo Guedes. Como as crises capitalistas gigantescas ensinam, todos são keynesianos nesse momento. E o keynesianismo ficou desarmado. E Bolsonaro capturou aquilo que eu chamei aqui durante muito tempo uma digestão moral da pobreza, que era a famosa filantropia do Bolsa Família, que fez com que ele tivesse a maior parte do seu apoio eleitoral e do seu apoio social, no Nordeste foi onde mais cresceu. Porque, dada a desigualdade do desenvolvimento capitalista no Brasil, que tem um drama regional que não pode ser solucionado nos marcos do capitalismo, o proto-fascista avança diante da pobreza. E não só diante da pobreza, diante da degradação do trabalho, ou seja, o aumento da superexploração, da dependência científica e tecnológica, que faz com que, inclusive as figuras de esquerda fiquem falando em empreendedorismo periférico, que vai de Mangabeira Unger ao que o próprio Boulos defendeu em São Paulo contra o Covas. De tal maneira que estão todos, de alguma maneira, tentando salvar o tema da pobreza e a questão social nos marcos da degradação do trabalho, do aprofundamento, então, da superexploração, da dependência científica e tecnológica e da afirmação do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho como mero exportador de produtos agrícolas e minerais. Esses são os pontos da chave interpretativa disso que você chamou o incremento do bolsonarismo. No debate dos policiais antifascistas no Rio de Janeiro, no ano passado, eu afirmei categoricamente que Bolsonaro veio para ficar. O poder não se exerce a partir de presidentes introduzidos na arte de cultivar Shakespeare ou Goethe, menos ainda leitor de Lima Barreto. Eles são assim, vulgares, como eu tenho dito, para a irritação de um certo liberalismo de esquerda que não quer ultrapassar os marcos do sistema. Essa é a natureza da força desse incremento do bolsonarismo que você menciona, falta esquerda. Um retrato desse retrocesso civilizatório que nós atravessamos, Nildo, são os números referentes ao índice de desenvolvimento humano no ano de 2020. Nós ocupamos a posição 84 entre as 189 nações analisadas. Estamos atrás de países como Barbados, Granada, Trinidad e Tobago, e Antigo e Barbuda. Isso fazendo referência só à América Latina e Caribe. E tem gente que ainda defende essa retórica neoliberal, Nildo. Eu entendo o apelo ao que você chama um retrocesso civilizatório, Anderson. Mas o IDH, assim como o PIB, não são indicadores sérios para a gente identificar o que está acontecendo com o país. O filósofo Alvo Vieira Pinto, do Izebe, esse extraordinário filósofo marxista, e sem dúvida o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, dizia, nesse livro extraordinário, que é Sociologia para os Países Subdesenvolvidos, da Contraponto, que o PIB é péssimo, um medidor de grandeza, de riqueza. Nós sabemos disso, né? Leitores que somos de Smith, de Ricardo, de Marx, a economia política, os marxistas sabemos disso. Mas veja que o Lula se orgulhava de o PIB do Brasil ser o quinto do mundo, enquanto aqui comandava a superexploração, a dependência científica e tecnológica, e o Brasil tendo como orgulho a JBS. Veja que é terrível, né? O IDH é um índice que alimenta o liberalismo de esquerda. Eu não considero que tenha retrocesso, não, porque são indicadores muito débeis para medir a situação do nosso povo. O IDH anterior, antes disso que você chama um retrocesso civilizatório, convivia bastante bem com o fato de que quase 90% da força de trabalho, segundo os dados do Diese 82, alguma coisa, era composto por uma população economicamente ativa que não ganhava sequer o salário mínimo necessário calculado pelo Diese. Então nós temos que ver, num país de tipo capitalista, como é o nosso, como é que está a questão do salário, da produtividade e do investimento. Ora, esses são categorias que os keynesianos deviam operar, porque são as categorias que quem nos opera? Para mostrar qual é a saúde da economia e para ver que possibilidades que existem dentro da ordem capitalista de atender as demandas populares. e a primeira delas, não vou me esquecer, não é a filantropia nem a caridade católica, nem o empreendedorismo, seja ele evangélico ou do liberalismo de direita. A primeira categoria é ver salário. É isso que nós teríamos que ver. O sistema capitalista, desde Adam Smith, mas sobretudo desde David Ricardo, se caracterizava o orgulho burguês por garantir trabalho assalariado em condições capitalistas. É o lado, digamos, progressista que historicamente se manifestou no sistema. Então, não me comove no mais mínimo de H, não considero que é um indicador adequado para medir o avanço ou o retrocesso de um país. O país, o Brasil, continua sendo um país subdesenvolvido, periférico, dependente, em que a maior parte da sua população está fundada na pobreza. Isso ocorreu com Cardoso, com Lula, com Dilma, com Temer e agora com o proto-fascista. Não há, portanto, o que eu quero chamar a atenção para os ouvintes do Faixa Livre, é menos os elementos de ruptura aparentes e mais aquilo que é estrutural, de continuidade. Porque uma esquerda só pode contar para o povo se ela toca no nervo do povo. Ou seja, nas condições da economia política que reproduzem de maneira ampliada a dependência e garantem a superexploração para a maioria do nosso povo. Enquanto, no lado oposto, garante superlucros para a coesão burguesa. A fração agrária, que continua expandindo a fronteira agrícola, inclusive aumentando os preços aqui, aumentando e fomentando a economia exportadora. A fração comercial, que quer uma abertura cada vez maior da economia para comprar produtos na China e nos Estados Unidos e vender caro aqui, faturando bilhões e bilhões todos os anos. A fração industrial, que se rendeu por completo e não pode fazer nenhuma reação a esse projeto. E a fração financeira, que naturalmente dirige a orquestra, através de um mega assalto ao Estado, cujo epicentro, eu digo sempre, é o sistema da dívida pública. Essa é a situação, Anderson. Então, nada de retrocesso civilizatório. Nós não estávamos num processo de avanço civilizatório. E, portanto, não podemos estar num processo, num momento de retrocesso civilizatório. Eu entendo o apelo, um certo apelo moral, uma certa tentativa de estabelecer um horizonte para além das nossas agruras. Mas o que a gente precisa entrar é no fenômeno e analisá-lo de frente com contundência, mesmo que não favoreça nossas convicções iniciais. Mais um capítulo dessa tragédia nossa, Nildo, é a ação, ou a inação, do governo Bolsonaro diante da necessidade de vacinar a população contra a Covid-19. Já a imunizante sendo aplicados em alguns países, enquanto aqui sequer há um plano definido com datas de início e término da vacinação. O governo sequer comprou ou reservou seringas e demais insumos para a campanha nacional. O que eles estão começando a pensar hoje deveria ter sido feito pelo menos seis meses atrás. Mas além da incompetência administrativa, há aquele embate ideológico com a China que produz, por intermédio da farmacêutica Sinovac, a vacina que está mais próxima de nós brasileiros em parceria com o Instituto Butantan. Essa vacinação contra o novo coronavírus é a crônica de uma tragédia anunciada, Nildo. Anderson, eu gostaria muito que a luta ideológica no Brasil fosse feita discutindo a ideologia alemã de Marx ou os textos de os fundamentos da liberdade de Hayek. Mas não é assim que é feito. Isso é um ambiente intelectual, nem acadêmico, porque o ambiente acadêmico, você sabe, as universidades estão prostradas intelectualmente, estão ensimismadas, fechadas sobre si mesmo, não discutindo a sorte do povo. A luta ideológica se faz dessa maneira como o Bolsonaro atua e atua jogando com a vida e a morte dos brasileiros e nesse caso com a morte dos brasileiros que nós vamos alcançar certamente antes de uma vacinação em massa 200 mil mortos. Na grande parte desses brasileiros poderiam estar entre nós. Se o que? Se primeiro fizesse uma testagem que nós nunca fizemos, segundo, que o governo coordenasse uma ação com os instrumentos que nós temos que são as máscaras, o distanciamento social, tudo isso que o liberalismo de esquerda bate todos os dias e que o infectologista de conhecimento médio sabe como atuar e terceiro naturalmente atuando em favor de todas as vacinas porque todas as vacinas que estão aí a da Inglaterra a da China a russa e a estadunidense todas elas são absolutamente seguras todas elas têm as limitações de um experimento feito às pressas mas baseado cientificamente todas as agências aí não vão jogar com a sorte da população os governos jogam com a sorte da população e Jair Bolsonaro o que faz esse proto-fascista é fazer a luta ideológica através disso bem nós temos que combatê-lo nesse terreno mas nós não podemos adotar esse terreno como o limite ideológico da disputa o proto-fascista e seu governo tem sido hábil muito hábil em lançar uma agenda de debates que não toca no nervo da dependência do subdesenvolvimento da pobreza da miséria da alienação do Estado cada vez mais afirmando seu ineludível caráter capitalista quer dizer não vamos esquecer aqui todas e cada uma das reformas mais importantes para a agenda ultraliberal estão sendo tocadas a principal delas o Banco Central mas nenhuma ação coordenada que seria o mínimo razoável ele nós temos aqui mas não basta nós tripudiarmos em cima disso enquanto fazemos esse é o terreno que Bolsonaro quer nos manter e esse é o terreno que interessa também para o liberalismo de direita por exemplo situado com o governador de São Paulo com o governador de Minas com a maior parte dos governadores que estão armando uma frente liberal para enfrentar Bolsonaro e o ultraliberalismo em 2022 essa é uma questão essencial e isso já faz parte do cálculo político o cálculo de um presidente dessa natureza e eu diria o cálculo do poder burguês é esse eles atuam assim Anderson 200 mil mortos é muito pouco a população brasileira é superior a 200 milhões e eles atuam com cálculo frio cruel moralmente reprovável verdadeiramente escandaloso mas é assim que é feita a política real o recurso amoral como o principal instrumento da política já foi tipificado por Marx como a impotência em ação e o liberalismo de esquerda dominante entre nós inclusive no meu partido PSOL ele valoriza demais demasiadamente o apelo moral e a ação parlamentar são dois terrenos em que nós inescapável nós sairemos perdidos sairemos derrotados esse é o terreno por excelência da classe dominante e desse governo então isso que aparece como incompetência administrativa na parte é parte da astúcia do governo do Bolsonaro em manter um grupo coeso de generais a classe dominante e o apoio da embaixada de Washington para o seu projeto que começou como um experimento e avançou para o projeto da reeleição então as cartas estão marcadas e uma frente ampla eu sei que estou me estendendo a tua pergunta é incapaz de romper com essa dinâmica nós vamos ter que caminhar Anderson de maneira muito mais acelerada e lúcida e essa história de o Bolsonaro exigir que as pessoas assinem o termo de responsabilidade em relação a vacina contra a covid-19 Nilton você já viu alguma coisa parecida no mundo algum tipo de precedente nesse sentido bem Anderson novamente aí a luta ideológica veja nós já tivemos uma polêmica no início do século passado sobre a decisão da vacina a decisão da vacina é naturalmente uma decisão que não cabe ao indivíduo e eu defendo que seja obrigatória por quê? porque coloca em questão a sorte de toda a população o liberalismo esse ultraliberalismo que se pavoneia entre nós a partir das liberdades individuais etc encontra nesse caso um limite muito concreto quando todo está ameaçado pela parte sacrifique-se a parte essa é uma questão fundamental esse é um debate que existe sobre o liberdade igualdade e fraternidade da revolução francesa contestado contestado entre nós por Tobias Barreto num discurso em bangas de camisa lá no final do século XIX segundo Tobias Barreto a decisão entre liberdade e igualdade ficamos com a liberdade sacrificamos a igualdade esse é o discurso dos liberais hoje é o mesmo e ele é está na esteira desse debate entre os direitos do indivíduo e o direito da maioria da população o coletivo a comunidade entre o indivíduo e a comunidade é claro que nós devemos preservar quando ela se apresenta como um limite inescapável que temos que decidir a comunidade prevalece e esse é um caso essencial não podemos a partir da liberdade individual que alguém tenha de decidir sobre a vacina de sacrificar aqueles que podem correr risco portanto a vacina para mim não tenho a menor dúvida sobre isso teria que ser obrigatório e tem que ser discutido agora eu não ignoro o fato também claro que Bolsonaro mais uma vez lança como polêmica uma questão que não é essencial porque na prática eu quero saber qual é o governador do estado amparado na decisão do supremo tribunal federal um tribunal que não merece para mim a menor confiança vai obrigar as pessoas nas unidades da federação a vacinação não estou vendo ninguém nessa direção nem o o boyzinho que governa São Paulo o governador Dória esse office boy dos Estados Unidos aqui ele tampouco está dizendo que é obrigatório o que ele está dizendo é o seguinte todo brasileiro que estiver aqui nós vacinamos desde que esse brasileiro se disponha mas teria que ser obrigatório não tenho a menor dúvida sobre isso o liberalismo da esquerda seria capaz de afirmar essa tese duvido não tenho visto ninguém caminhar nessa direção todo mundo na verdade Anderson estimados ouvintes do faixa livre se esconde das questões substanciais e sobretudo das questões polêmicas mas a vacina tem que ser obrigatória os infectologistas sabem disso e a experiência brasileira e mundial sabe disso e teria que ser obrigatório ele vai continuar agitando Anderson nessas questões e enquanto agita nessas questões o que vai fazendo vão passando todas as redefinições do estado da economia da política e da cultura sobre uma hegemonia de direita eu já anunciei aqui e repito nesses embates o que está se afirmando é na verdade um conservadorismo de massa do Brasil não importa que esse conservadorismo vote em partidos que aparentemente são opostos o liberalismo de esquerda também participa desse conservadorismo de massa na medida em que não apresenta o socialismo e a revolução brasileira como um horizonte possível sequer como um horizonte desejável de tal maneira que nós estamos confinados confinados pelo avanço do vírus pela absoluta política criminosa que o proto-fascista exerce com apoio de alguns governadores de prefeitos etc mas confinados também porque nós durante todo esse tempo não estamos discutindo uma saída revolucionária para o Brasil não que eu considere ideal ou desejável não aquela que milhões no abismo social que nos encontramos sabe que não terão lugar dentro da ordem porque porque seus avós não tiveram porque seus pais não tiveram porque eles mesmos nunca tiveram e eles sabem que seguindo essa toada seus filhos tampouco terão há uma concepção de classe média que domina a esquerda brasileira a esquerda brasileira tem extração na classe média e mais perigoso alimentam uma concepção que em bom espanhol a gente chamaria de classe medieira que é uma concepção de classe média em que os dramas do subdesenvolvimento da dependência não aparecem como tal aparecem como algo contingente não como algo estrutural que nos domina e que nos domina aqui e agora e que precisa ser enfrentado aqui e agora com a lucidez que até agora a grande maioria não teve agora Nil eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes como é ser um detrator da gestão de Jair Bolsonaro como é que você recebeu a notícia do seu nome na lista preparada por uma agência a pedido do governo federal isso de alguma forma te incomoda Anderson quando eu recebi isso dois ou três dias depois eu vi que alguns que apareceram nessa lista divulgaram eu não fiz divulgação nenhuma desse fato porque ele não é relevante primeiro porque eu não sou um detrator tudo que eu digo eu estou lá como um influenciador e um detrator mente e eu tenho dito que esse governo é proto-fascista que é subserviente aos Estados Unidos que é uma expressão da classe dominante brasileira da coesão burguesa que nos dirige segundo eu estava muito mal acompanhado nessa lista essa lista eu não divulgaria por nada porque ilustres liberais gente que não merece a menor confiança pública estavam na mesma lista que eu liberais de esquerda liberais de direita jornalistas arrependidos que terem apoiado o proto-fascista mas que estão prontos já serviços que são para embarcar no próximo aventura que sacrifica o povo a soberania do Brasil a riqueza brasileira e despreza o nosso povo de tal maneira que esse é o segundo argumento o terceiro Anderson eu discuti aqui você sabe a crise do sistema político e a burguesia já decidiu classe dominante brasileira já decidiu que precisa de um novo regime qual a feição desse regime eu tenho reiterado que pode ser perfeitamente o regime político que nós temos na Colômbia em que a corte funciona a imprensa livre que é um dos fundamentos do liberalismo de direita e de esquerda funciona as eleições são periódicas e há um terrorismo de estado que elimina sindicalistas presidentes de associações de moradores estudantes professores críticos inclusive uma quantidade de membros de partidos legais que não só não tem nenhuma relação com a luta armada como condenam a luta armada e que são regularmente assassinados na Colômbia nem vou falar da classe operária e de uma maioria de camponeses que são executados impunemente esse estado de natureza policial não é que eu discuti inclusive com uma das discussões que fiz vocês fizeram aqui com o Cid Benjamim o último livro que ele publicou eu trouxe ele aqui em Florianópolis a gente discutiu também é uma grande discussão que eu tenho dentro do instituto a partir de um conjunto de colaboradores na América Latina esse estado policial ele está cheio dessas práticas essas práticas um estado de natureza de classe dominante num país dependente periférico cujo regime político assume durante 21 anos a feição de uma ditadura cívico-militar e que teve uma transição em que os criminosos ficaram intocáveis um estado ele não brinca nisso a emergência há dois dados elementares né Anderson o primeiro esse conjunto de generais que apareceram agora que cresceram à luz de 14 anos de petismo de Lula de Dilma que foram dois irresponsáveis completos que jamais ousaram discutir uma doutrina militar fora da doutrina Monroe que é América para os americanos que discutisse aqui se não querem assumir um bolivarianismo que discutisse a partir do critério de soberania nacional e rompendo definitivamente com o pilar da doutrina de segurança nacional que indica nosso povo como o inimigo interno essa lógica nunca saiu e eu me coloco sempre não como alguém especial eu estou na vala comum do sofrimento dos brasileiros percebe essa vala comum ela mostra que ninguém se revelar alguma alguma coisa que afete o governo será poupado eu não me iludo com a democracia por isso que eu digo que eu não sou um defensor da democracia eu sou um defensor de um regime revolucionário é outra coisa eu sei o pessoal torce o nariz olha que que é isso eu não tenho nenhum compromisso com o liberalismo de esquerda e não defendo a democracia porque a democracia é uma realidade histórica que os trabalhadores devem conquistar ela não pode emergir de acordos de congresso de supremo de pactos de classe que inexoravelmente na história brasileira e latino-americana condenaram o nosso povo na miséria na violência na exploração nos piores dramas típicos de um abismo social que não pode ser superado então eu fui muito calto nisso só estou respondendo tocando nesse assunto porque você me pergunta mas eu fiquei em absoluto silêncio me deu vergonha alheia quando alguns divulgaram isso nas redes digitais como se fossem algum perigo agora o liberalismo de esquerda não oferece nenhum perigo para a ordem atual o estado vai continuar vigilante não só que vai ter o controle sobre o sindicato sobre a luta dos camponeses verdadeiramente que toca na propriedade contempla e tem elementos de cooptação dos acadêmicos e de alguns intelectuais com viagens seminários bolsas etc tem aí as 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 ONGs a fundação Ford a Fulbright todas as fundações dando bolsas etc e fazendo o sistema de cooptação para tornar os intelectuais dóceis eu aprendi aqui no sul embora não seja gaúcho que enquanto tiver bambu vai flecha e não vamos arrefecer em nada e todo aquele aprendi com um grande teólogo hein Anderson quero dizer aqui um grande teólogo que é Henrique Dúcio que dizia olha só hein é quando um cristão está sendo perseguido ele está em estado de glória portanto ele não pode reclamar se essa cultura católica é exibe isso imagine nós que nos aliamos com o marxismo e que sabemos que temos exemplos heróicos extraordinários dos quais nós temos que reivindicar que vai de Simão Bolívar e Manuela Sainz até Rosa Luxemburgo na Europa e tantos outros aqui na América Latina nós temos uma quantidade de figuras extraordinárias que se sacrificaram pelo seu povo né Ernesto Che Guevara que eu não uso na camiseta mas sem honrar lendo seus textos como ministro de indústria de comércio em Cuba como homem que foi exemplar na luta contra o racismo na América Latina ninguém acima dele porque jogou sua sorte na África no Congo junto com com Resquete com os cubanos né que foram excepcionais na luta antirracista na América Latina lamentavelmente esquecido por aqueles que se afirmam aqui como baluartes da luta antirracista não reivindicam em Cuba então nós temos atrás exemplos heróicos dramáticos terríveis né pra observar não me incomodou no mais mínimo Anderson você costuma dizer que o bom mocismo tomou conta da política do nosso país nos últimos tempos Nildo você usaria esse termo para definir a atuação da esquerda no ano de 2020 houve luta na sua avaliação por parte das legendas progressistas bem Anderson é claro que a esquerda no conjunto uma esquerda social o liberalismo de esquerda e uma esquerda revolucionária lutou durante todo esse ano não tenho dúvidas sobre isso a grande questão é em qual foi a direção dessa luta a direção dessa luta afirmou a fé nas instituições quais são as principais características da luta da esquerda no Brasil ela reduziu seu horizonte a luta eleitoral ela utilizou o fato verdadeiro de que a pandemia impedia mobilização social para também justificar a sua falta de enraizamento no povo que não se deve as formas de organização mas a linha política o que dizer ao povo o povo se mobiliza não porque está organizado num sindicato ou numa associação o povo se organiza num sindicato ou numa associação a partir de um programa a partir de uma discussão revolucionária que não é de reforma dessa ordem essa ordem não admite mais reformas então a esquerda ela batalha mas ela batalha dentro de um labirinto ela batalha em torno das suas próprias ilusões em torno de uma ideologia que a deixa cativa do liberalismo de esquerda ela ainda acredita fundamentalmente que pode reformar essa ordem e que pode abrir caminho para uma abstrata cidadania para a maioria do nosso povo nos marcos do capitalismo dependente é um retrocesso teórico político histórico e moral gigantesco quando comparado com 64 com o período anterior a 64 e até mesmo com o início da democratização porque os ares as antigas lembranças da luta socialista e revolucionária no Brasil elas estavam presentes a partir de 79 80 82 85 e na medida em que o calendário eleitoral foi marcando a vida do liberalismo de esquerda a carga utópica revolucionária necessária para enfrentar os dramas reais do capitalismo dependente e periférico foram sendo abandonados em nome de uma lógica exclusivamente parlamentar do critismo parlamentar como eu não vou cansar de repetir sempre que necessário então a esquerda precisa encontrar seu rumo não encontrou e continua se iludindo que ganhar alguns vereadores alguns deputados e alguns prefeitos constitui uma vitória eleitoral uma vitória política de jeito algum em 2018 sofremos uma derrota eleitoral e política e agora uma derrota eleitoral e política na medida em que em 2018 subiu a presidência da república um proto-fascista e agora a coesão de direita lavou a égua nessas eleições agora a esquerda está condenada não de jeito algum as contradições os antagonismos próprios da sociedade brasileira atualizam a necessidade de uma esquerda lúcida comprometida com o nosso povo anti-imperialista anticapitalista que tome a frente a bandeira da revolução brasileira e a leve com consistência estudo sistemático reflexão crítica compromisso com o nosso povo e praxis revolucionária e a hipótese do impeachment de Bolsonaro Nildo que voltou a pauta após esses últimos acontecimentos como a ABIN sendo utilizada para beneficiar o Flávio Bolsonaro no inquérito das rachadinhas essa suposta falsificação da assinatura de pesquisadores no plano de vacinação enviado ao Supremo Tribunal Federal Não é muito claro que no projeto político Rodrigo Maia não tem o menor interesse em levar uma denúncia à frente Mas há essa disputa estabelecida pela presidência da Câmara que acirrou a rivalidade entre o ex-capitão e o político do DEM Estaria no radar um processo de impeachment contra o Bolsonaro na sua opinião? Anderson Os latifundiários querem a destituição de Jair Bolsonaro? Não creio O capital comercial no Brasil flerta com a possibilidade de destituir Bolsonaro de jeito algum Os banqueiros estão dispostos a bancar essa aposta? Jamais abriria uma crise que pode criar aos olhos deles um aventureiro ou seja alguém que não toque na partitura que eles nos dão E a burguesia industrial o capital industrial nacional e multinacional Está disposto? Não A política de Paulo Guedes dá vida longa a Bolsonaro E não será pelas rachadinhas pelas inúmeras evidências da vinculação entre os milicianos e os filhos do presidente que a imprensa especula todos os dias e os ministérios públicos investigam e dão cada vez mais demonstrações dessa articulação e toda essa fronteira anômade entre política e crime que se configura no Brasil cada vez mais evidente é claro que essa situação não é suficiente para que aquele covil de ladrões com políticos vulgares como foi o atual presidente do Senado e o atual presidente da Câmara Rodrigo Maia esses caras rezam e disputam com Paulo Guedes precisamente o posto de quem é mais fiel com o programa ultraliberal e aqui economia e política se articulam de maneira plena é claro que essa coesão burguesa Anderson ela pode tocar a vida com Fernando Henrique com Lula com Dilma com Temer com Bolsonaro ou com qualquer outro patife que se coloque aí na presidência da república pode ser qualquer político vulgar não vamos nos enganar esses pessoal que ficam dourando ah o Fernando Henrique era um sociólogo renomado ah o Lula era um retirante de Pernambuco e representante da classe operária e a Dilma era uma economista versada em energia e mulher e o Michel Temer alguém do Largo São Francisco isso é tudo uma bobageada de quinta categoria a classe dominante ela utiliza a presidência da república com qualquer figura desde que seus interesses estejam atendidos então o convívio de ladrões pode iniciar um processo sim pode nada está excluído mas é muito pouco provável nas condições de hoje dezembro de 2020 não existe a menor possibilidade eu já firmei aqui durante todo esse ano embora eu Brad fora Bolsonaro para encerrar Nildo 2021 traz boas expectativas ou não podemos esperar nada enquanto essa plutocracia estiver dominando o nosso país olha o meu otimismo está baseado numa análise crítica da situação brasileira e portanto não carrego a menor dose de pessimismo e nem vou aqui recordar o surrado bordão gramsciano não se trata disso a questão é nas condições de um país dependente e periférico não temos direito a ser pessimistas e não podemos ser ingênuos no nosso otimismo há que trabalhar inaugurar uma nova praxis política que eu não vacino em chamada revolucionária ter um diagnóstico da crise baseada no marxismo na interpretação daquilo que está acontecendo no estado na economia nas classes sociais e na cultura pra enfrentar as ilusões do liberalismo de esquerda e a prepotência e a arrogância e os super lucros da direita então nós não temos direito algum de fraquejar nós não temos direito algum de vacilar nós não temos direito algum de alimentar uma molécula um segundo sequer de pessimismo e jogar a nossa sorte com a sorte do nosso povo porque só assim eles vão acreditar num processo revolucionário é isso que nós precisamos fazer Anderson então eu vejo 2021 como um ano repleto de desafios e que nós teremos que nos esforçar para estar à altura de uma solução popular que avance na revolução brasileira Nildo Riggs muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre eu quero te agradecer toda a ajuda que você nos deu aqui ao longo de 2020 espero que você tenha ótimas festas e um grande ano de 2021 e quero te desejar também um bom dia de trabalho e um forte abraço estimado Anderson é sempre um prazer falar com você com toda a equipe do nosso Faixa Livre desejo você também um ano de 2021 extraordinário para Celeste para o Chiquinho para o nosso querido Paulo Passarinho amigo entranhável companheiro de lutas para todos os ouvintes do Faixa Livre para o povo fluminense que nos escuta aqui e para todos aqueles que nos escutam um acesso ao Faixa Livre no Brasil inteiro através das redes digitais um grande abraço a você e a todos que nos escutam conversamos aqui com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente daquela instituição do Instituto de Estudos Latino-Americanos o Iela Nildurix vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos ouvintes e agora eu saúdo a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ Lígia Bahia Lígia Bahia bom dia bom dia Anderson muito obrigada pelo convite mais uma vez estar aqui com você e com os nossos ouvintes Lígia eu quero te agradecer por novamente você conversar conosco aqui no programa Lígia o ano de 2020 certamente não deixará saudades para quase ninguém essa tragédia de saúde provocada pela pandemia e amplificada por uma gestão federal inepta negacionista e incompetente fez com que os brasileiros chegassem ao mês de dezembro sem qualquer perspectiva de melhora do quadro antes de nós abordarmos as questões mais específicas em relação a Covid-19 Lígia eu gostaria que você fizesse um resumo do que foi o ano de 2020 tivemos um ano perdido na sua opinião bem é difícil fazer um resumo né do ano de 2020 um ano muito muito eu acho que o ano que vai ficar para a história né e na nossa história de cada um de nós na nossa na nossa biografia a gente vai contar isso durante muito tempo né para outras gerações eu diria assim tem um resumo né o resumo a gente piorou né o país piorou em termos econômicos né a gente vinha já arrastando uma longa recessão econômica e houve piora então das condições de vida da população em geral e houve também piora das condições políticas né nós estamos vivendo então eu penso uma pororoca porque é uma crise econômica uma crise política e que a gente passou 2020 assim o tempo todo né na saúde o que aconteceu foi quase um paradoxo né pela primeira vez nós tivemos mais recursos para a saúde do orçamento de guerra a gente teve cerca de 25% de mais recursos públicos para a saúde e esses mais 25% de recursos não foram bem alocados eles foram muito mal alocados eles foram alocados irresponsavelmente então nós que estamos nessa luta né há tanto tempo para ter mais recursos para o SUS finalmente houve mais recursos para o SUS mas é quase como se houve mas não houve então é uma sensação assim eu acho que o que resume o ano de 2020 é nós lutamos 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 acho que conseguimos nos juntar para lutar isso é o positivo do ano né nós estamos mais mais unidos para a luta mas uma luta que ainda não teve vitória agora se no aspecto de sociedade a pandemia trouxe inúmeras limitações no que diz respeito aos avanços da medicina 2020 talvez tenha sido um dos melhores anos da nossa história moderna tivemos a produção em tempo recorde de várias vacinas contra o novo coronavírus em aproximadamente oito meses a maior coalizão de todos os tempos de profissionais da saúde pesquisadores em torno de um único tema eu acho que se há um setor que sai de 2020 vitorioso é a medicina Lígia é sem dúvida você tem toda a razão né eu penso que é assim só para a gente especificar né tem um setor que sai muito vitorioso que é o da pesquisa da ciência da ciência básica da ciência que produz vacinas da ciência que produz testes da ciência que decodifica o código genético do vírus enfim então acho que é que sim houve então esse movimento esse movimento internacional a internacionalização do conhecimento a inclusão da China né o respeito que se passou a ter pela China são notas interessantes mesmo e eles são enfim isso ocorreu em 2020 né 2020 marca é um ano que marca então como se fosse uma virada né uma virada no sentido da humanidade ter compreendido que é uma única humanidade entretanto né também também a gente tem aspectos muito muito negativos né na saúde pública porque a medicina propriamente Anderson medicina propriamente teve avanço sim porque os cuidados intensivos eles foram na realidade ao contrário ao invés de tanto cuidado intensivo a medicina ela ficou mais cautelosa então começou a se intubar as pessoas depois etc e com isso com esses cuidados com virar o paciente de barriga para baixo com muita fisioterapia então o número de óbitos diminuiu em função dos cuidados médicos mas tem uma nota que eu acho que é importante que a gente também avalie né que é a saúde pública em si testagem detecção precoce de casos isolamento de casos e isso foi muito diferente entre países orientais e ocidentais né então a gente tem China Vietnã Coreia né Coreia do Sul assim tendo tendo assim realizando esses procedimentos de saúde pública com respostas muito boas né Japão também um pouco Alemanha né não só incluindo Japão incluindo Alemanha também nesse digamos assim nesse subconjunto mas a gente também teve respostas muito ruins né então negacionismo do Boris Johnson né da França que também demorou muito da própria Itália né Itália enfim então a gente as medidas de saúde populacional elas não foram homogêneas no mundo inteiro pelo contrário né a gente teve no mundo ocidental pelo fato inclusive de algumas dessas lideranças né que estão à frente de governos de países importantes especialmente nos Estados Unidos serem negacionistas então a gente teve resultados resultados ruins não é homogêneo né a gente andou para frente na pesquisa a gente andou para frente nos cuidados médicos individualizados mas a gente poderia ter andado mais para frente nas medidas de saúde pública e agora a gente está diante da vacina que é uma medida de saúde pública e que a gente está notando olha quantas controvérsias né quantas dúvidas que nós temos em relação a possibilidade de termos de uma ou duas ou três vacinas mas com acesso universal para o mundo inteiro a respeito da situação da pandemia no Brasil Lígia eu gostaria de começar falando sobre as medidas da turma do Jair Bolsonaro como nós já citamos a imunização foi iniciada em alguns países e nós seguimos sem quaisquer perspectivas sobre a vacina o governo enviou aquele plano nacional para o Supremo Tribunal Federal com uma série de interrogações e a gravíssima falsificação da assinatura de pesquisadores que teriam supostamente auxiliado o Ministério da Saúde na produção do documento mas sequer tiveram acesso a ele agora se fala em iniciar a imunização cinco dias após a aprovação da Anvisa só que não há qualquer indício de que isso deva acontecer falta organização faltam insumos a tragédia só se amplia a cada dia Lígia e o Bolsonaro ainda quer que as pessoas que serão imunizadas assinem o termo de responsabilidade pois é então voltando a falar da vacina é uma situação aterradora essa que está ocorrendo no Brasil nesse momento porque o Brasil tem uma tradição larga e longa e bonita nós temos um programa nacional de vacinação muito bem sucedido o PNI Programa Nacional de Imunização e nesse momento nós estamos diante de um ministro da saúde que não entende nada de saúde não entende nada de vacinação de uma equipe que está no Ministério da Saúde que não entende nada de saúde que não entende nada de vacinação nós temos assim finalmente hoje nesse exato momento o ministro incluiu a Coronavac no plano mas mesmo assim é tudo muito vago muito ambíguo então as datas não estão definidas as populações que serão inicialmente vacinadas também estão mal definidas não está claro por exemplo a gente diz assim vai ter que vacinar a população carcerária mas as pessoas não porque eu não posso falar isso senão vão achar que eu estou defendendo bandido enfim então não está claro os critérios técnicos não estão claros está um assunto que está hiperpolitizado está hiperpolitizado tanto porque tem um governador que é contra contra atualmente o presidente da república enfim então muita 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 confusão e a gente de fato não sabe o que vai acontecer no Brasil o que nós sabemos é que nesse momento nós não temos uma quantidade de vacinas para a população inteira não há uma preparação do país para vacinação nós não temos propaganda né propaganda propaganda sanitária para a convocação da população e nós não temos mobilização da sociedade civil para uma campanha de vacinação que terá que ser muito bem divulgada porque se trata de uma vacinação em duas doses e é sempre quando uma vacina ela exige duas doses é preciso que a população seja muito bem informada você não acha Lígia que o governo já deveria ter iniciado o planejamento em torno da vacinação lá no meio do ano reservando insumos como seringas gás e algodão preparando os locais onde será feita a vacinação oferecendo condições de estrutura adquirindo equipamentos para a conservação das bilhões de doses com o treinamento de pessoas para a aplicação das vacinas porque nós vamos precisar de milhares de profissionais desse trabalho e agora nós ficamos sabendo por uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que o Ministério da Saúde ignora nada mais nada menos que seis meses um processo de importação de seringas da China porque a pasta não se mexeu nesse sentido e o que essa inação pode provocar ao nosso país Lígia essa militarização do Ministério e da Anvisa amplificaram o problema na sua opinião? É, o governo realmente assim a gente agora está ficando bem clara responsabilidade do governo na realidade o não planejamento começa com a não o Brasil participa de poucos dos consórcios que hoje estão produzindo vacinas no mundo por exemplo a vacina da Pfizer que é a primeira vacina que está sendo utilizada no Brasil nós não temos um acordo com a Pfizer não temos acordo no âmbito nacional com a vacina russa não temos acordo no âmbito nacional com as vacinas chinesas então nós erramos foi um erro de planejamento porque o Brasil tal como outros países poderiam nesse momento ter uma participação muito mais proeminente nos esforços internacionais de desenvolvimento de vacina e isso não ocorreu com muito esforço tanto a Fiocruz quanto o Butantan conseguiram ter algum grau de inserção mas assim mesmo enfim é um grau de inserção que ficou mais ou menos localizado na realidade o correto teria sido o Brasil tal como outros países participar de todos os processos de produção de vacina que ocorrem no mundo nesse momento além disso você tem toda razão não há planejamento não houve planejamento para compra de insumos para a campanha de vacinação não houve planejamento para se definir em que locais essas vacinas ocorrerão como ocorrerão se vai ser necessário ter uma cadeia de frio de conservação da vacina X ou Y isso também não está sendo debatido então é um problema muito grande muito 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 grande certamente o Brasil se a gente começar a vacinação não vai ser com uma única vacina não há previsão de produzir doses de uma única vacina que seja o suficiente para a população para a população brasileira ainda que se considere apenas o grupo os grupos prioritários da população brasileira então muito ruim né e essa militarização do Ministério da Saúde da Anvias é alguma coisa assim da ordem de é quase um filme de ficção científica né como que em plena pandemia se nomeia para cargos estratégicos da saúde pessoas que não entendem nada sobre saúde declaram não entender nada sobre saúde continuam não entendendo nada sobre saúde e agora também para a INS não que serão nomeados militares para a INS mas também serão nomeadas pessoas sem nenhum critério de competência técnica de expertise na área de compromisso com a saúde pública então é lamentável não é lamentável que as instituições de saúde estejam sendo ocupadas por critérios que são políticos né mas políticos não políticos com P maiúsculo né políticos eleitorais né é o centrão né o centrão mandando na saúde mas um centrão um centrão a tracinho bolsonarista né um centrão do varejinho né um centrão que sequer tem projetos é que vocês possam chamar de conservadores não tem projeto né o projeto é não ter projeto o projeto é dizer que o fenômeno não existe que a covid não existe que o coronavírus não é uma pandemia esse é o projeto Sobre as vacinas propriamente ditas Lígia nós tivemos essa politização do imunizante produzida pelos atores da nossa institucionalidade especialmente o João Dória e o Jair Bolsonaro de olho na presidência da república em 2022 que tipo de prejuízo você observa nesse debate absolutamente improdutivo e inconveniente em um momento tão grave da nossa história Lígia é realmente né nós temos assim uma guerra das vacinas não é uma guerra contra as vacinas não é uma revolta contra a vacina mas é uma guerra né uma guerra de São Paulo São Paulo contra Brasília em relação em relação às vacinas um fenômeno novo no Brasil né jamais a gente pensou em viver alguma coisa desse tipo né há outros governadores também estão fazendo esforços próprios para conseguir vacina para os seus estados até prefeitos né tem feito esses esforços também que tem uma demonstração muito grande de fragmentação de descoordenação e sim né é claro que utilizar utilizar vacina como moeda assim de eleitoral né como é um um passaporte eleitoral de muito mau gosto acho que você tem toda razão em relação a isso é lamentável né é antigamente a gente reclamava que se distribuía dentadura né hoje a gente passa a reclamar em relação em relação à vacina então enfim retratam um país à beira à beira do abismo né mas de qualquer maneira é interessante a gente vamos olhar então dialeticamente né contraditoriamente é interessante que os governadores estão forçando um reposicionamento do governo federal né certamente eu acho que quando quando houver vacina todos se vacinarão então de alguma maneira o que o Dória está fazendo repercute tem uma repercussão favorável para que o Brasil consiga se vacinar pena que tenha que ser dessa maneira né mas se se os governadores não não estivessem se movimentando certamente a gente ficaria muito para trás nesse processo de vacinação nós temos visto um número cada vez maior de pessoas vítimas do coronavírus as UTIs lotadas e além do negacionismo do discurso das autoridades federais me parece que há também um certo desprezo da população aos perigos que a covid-19 oferece você não acha que falta conscientização das pessoas a respeito da necessidade de isolamento social em um momento como esse Lígia olha é difícil a gente atribuir a responsabilidade aos indivíduos as pessoas as famílias na realidade o Brasil está desde fevereiro sem informação correta sobre a covid nós não tivemos nenhum tipo de propaganda sanitária adequada para informar a população sobre covid então e também é muito tempo muito tempo de isolamento social outros países fizeram lockdown fecharam mas durante pouco tempo nós realmente não estamos mais aguentando e há uma naturalização das mortes acho que esse discurso a ideia que a morte é natural que só quem morre é velho vai ter que morrer mesmo etc acabou ganhando ganhando porque afinal de contas a economia não podia parar então tudo isso essas dicotomias elas venceram o que a gente perdeu perdeu a possibilidade de uma compreensão compreensão mais profunda da realidade compreensão da nossa desigualdade compreensão do que é um fenômeno biológico e da sua justa posição com uma estrutura social uma estrutura social que ela é muito 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 estratificada no Brasil então então tudo isso a gente teve essa oportunidade a gente poderia ter saído do outro lado da pandemia muito melhor mas não estamos conseguindo nós a gente a gente enfim derrapou o Brasil derrapou nessa pandemia e é preciso que a gente se veja nisso como integrante desse processo é claro que nós estamos enfrentando um adversário muito 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 desigual as armas desse adversário que esse adversário usa nós não usamos como se estivessem jogando uma bomba atômica em cima da gente e a gente insiste no diálogo mas de qualquer maneira nós temos que insistir nesse diálogo e ao insistir nesse diálogo é preciso reconhecer que nós perdemos nós perdemos acho que teve em um determinado momento a possibilidade de impeachment do Bolsonaro mas esse momento passou essa janela se fechou e a gente perdeu esse período de fim de ano costuma provocar muitas aglomerações Lígia de pessoas que desejam celebrar a passagem do ano quais as recomendações que você dá como médica para aquelas famílias que vão se reunir nas festas de Natal ou Ano Novo para evitar o contágio pelo novo coronavírus uma pergunta muito importante muito, muito, muito importante acho que as recomendações são recomendações muito claras essa é a primeira recomendação se a gente quiser comemorar o Natal de 2021 a gente precisa ter muita tranquilidade usar muita razão a razão a raciocinar durante esse final de ano então a recomendação é por favor tentar permanecer em casa tentar não realizar eventos eu sei que isso é cruel porque a gente está com muita saudade das pessoas que a gente ama a gente gosta muito de festa são raras essas oportunidades que a gente reúne família famílias estendidas amigos etc mas essa é a primeira recomendação se tiver que reunir alguma com alguém tem que ser um número pequeno de pessoas pequeno de pessoas sempre menos de 10 pessoas de preferência em locais abertos e por pouco tempo muito importante locais abertos e por pouco tempo e não pode ser locais abertos com 50 pessoas locais mais abertos todas as janelas abertas é preciso que quem for cozinhar cozinhe de máscara e é preciso também que na hora de tirar a máscara as pessoas permaneçam com máscaras nesses locais quando forem então ingerir alimentos e bebidas é preciso que isso seja rápido e se as pessoas estiverem sem máscara por favor não falem alto não falem alto não cantem eu sei que é muito despático que eu estou dizendo mas por favor não façam isso para evitar exatamente a transmissão exatamente para pessoas mais velhas para as pessoas que já tem algum tipo de doença que são jovens mas que tem algum tipo de doença a gente está com altíssima taxa de transmissão no Rio de Janeiro muito alta transmissão no Rio de Janeiro e certamente as festas de fim de ano vão agravar vão agravar esse problema então as recomendações são essas tem cartilha já a Fundação Oswaldo Cruz tem uma cartilha de recomendações para as festas de final de ano e seria importante se houver alguma dúvida ler a cartilha no próximo mês o Eduardo Paes toma posse na Prefeitura do Rio Lígia como é que você tem visto as declarações dele a respeito da pandemia as medidas que ele já anunciou para conter a Covid-19 e promover a vacinação vocês médicos e acadêmicos já dialogaram com o prefeito eleito sobre tudo isso Nós tivemos oportunidade de conversar com o futuro secretário de saúde do prefeito Eduardo Paes e manifestar para ele nossas preocupações com as medidas que tem que ser enérgicas e urgentes para a cidade do Rio de Janeiro em relação a Covid-19 Nossa sugestão foi a nomeação imediata de um comitê científico entretanto isso não ocorreu ainda e é preocupante as declarações do atual prefeito do futuro prefeito Eduardo Paes são preocupantes porque não há uma declaração que as declarações são ambíguas são não mas vamos mas não vamos enfim e seria necessário que haja algum tipo de fechamento de atividades econômicas pode ser inteligente pode ser por locais de maior transmissão ou por tipo de atividade pode ser por tempo delimitado mas isso será necessário antes da vacina porque de fato a cidade do Rio de Janeiro é a cidade com a maior taxa de mortalidade nesse momento na sua opinião dada as condições estabelecidas até aqui é possível que nós tenhamos o fim da pandemia no Brasil já em 2021 ou isso deve se alongar ainda mais Lígia também uma pergunta muito importante em alguns países já há fim da pandemia em alguns países asiáticos países europeus inclusive países africanos a pandemia já acabou foram países que realizaram então esse fechamento de atividades econômicas por um tempo determinado testaram a população rastrearam os casos isolaram os casos os casos transmissores e aí acabou então é possível sim é teoricamente possível para nós não será possível né para nós é importante agora a gente precisa apostar muito na eficácia da vacina porque dependendo da eficácia da vacina a gente terá maior ou menor possibilidade de controlar inteiramente a pandemia ao que tudo indica haverá vacinação mas mesmo com a vacinação nós continuaremos teremos que continuar a usar máscaras e ter todos os cuidados de lavagem de mão álcool gel etc então a gente ainda em 2021 vai ser um ano um ano tomara que com o menor número de casos e óbitos mas ainda requererá cuidados da nossa parte para encerrar Lígia qual é a mensagem que você deixa para as pessoas nesse momento difícil que o país atravessa com a expectativa de um novo ano chegando e a renovação das esperanças em torno da superação dos problemas que nós temos atravessado nos últimos tempos o que você tem a dizer para os nossos ouvintes foi um ano muito duro para a gente um ano muito triste um ano de muita angústia de muita perda mas eu penso que a gente tem que aprender e a gente aprendeu a gente aprendeu que é preciso que as mudanças no Brasil sejam mais radicais é preciso que a democracia seja uma democracia mais intensa é preciso que os debates sejam mais profundos é preciso que a gente não tenha ilusões muito superficiais né e que a gente exija e que a gente se torne enfim muito mais mobilizado que a gente permaneça muito mais mobilizado eu espero que a gente possa voltar à rua né tá claro tá claro que a gente vai precisar brigar brigar e brigar muito pra retomar espaços que nós já tínhamos conquistado anteriormente mas não é só isso né é preciso que a gente alargue esses espaços e que alargue muito esses espaços e que a gente não se recuse a conviver com esse grau de desigualdade da sociedade brasileira é muito cruel né eu penso que o que nós aprendemos em 2020 é que nós vivíamos e vivemos num país muito cruel e se se nós reconhecermos essa crueldade e se nós nos entendermos como participantes de alguma maneira desse processo tão cruel a gente pode ter um ano de 2021 com mais esperanças né mais esperanças da gente mesmo ficar melhor né nós mesmos temos que enfim lutar mais aprender mais estudar mais eu acho que tem uma parte tem uma parte dessa história que está nas nossas mãos Lígia Bahia muito obrigado por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre eu quero também te agradecer demais toda a ajuda que você nos deu ao longo de 2020 para nós tentarmos entender essa pandemia do novo coronavírus quero te desejar ótimas festas um bom dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço Anderson também desejo tudo de bom para você para toda a equipe do programa muito obrigada pelas oportunidades de participar aqui em 2020 em 2021 tamo junto esse tamo junto ele tem que ser muito concreto e tamo junto mesmo né eu penso que o programa tem uma importância muito grande para que todos nós possamos aprender mais debater mais então muito obrigada pelas oportunidades e feliz 2021 para todos nós conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao FRJ Lígia Bahia como vocês ouvintes sabem o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias uma delas é justamente a adoção de uma chave PIX essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa portanto para você que já aderiu a essa nova tecnologia a chave PIX da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail ouvinte arroba programafaixalivre.com.br repetindo a nossa chave PIX é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br para você que faz transferências da maneira tradicional a nossa conta em nome da associação de funcionários do BNDES a AFBNDES do Banco Itaú agência 1964 conta corrente de número 03 004 dígito 1 repetindo a agência do Banco Itaú 1964 conta corrente 03 004 dígito 1 o CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 repetindo o CNPJ da AFBNDES é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do faixa livre para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta elas estarão disponíveis no nosso site o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram então repetindo mais uma vez a nossa chave pix é ouvinte ouvinte arroba programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú agência 1964 conta de número 03 004 dígito 1 Eu aproveito esse tempo que ainda me restou aqui no segundo bloco para ler mais alguns recados de vocês ouvintes ainda tenho muitos aqui em minhas mãos muito provavelmente eu não vou dar conta de todos eles até amanhã quando a gente encerra as nossas transmissões de programas inéditos em 2020 mas vamos lá pelo nosso YouTube o nosso ouvinte histórico André do Morro da Formiga diz Bom dia Família Faixa Livre O PSOL no geral segue sem base na esmagadora maioria das áreas populares não existe legitimidade junto ao povo essa votação em São Paulo foi algo pontual e específico nas casas legislativas as ditas esquerdas são uma minoria incipiente onde a direita fisiológica segue dominando com folga o PT segue minguando e perdendo força e as oposições partidárias seguem lançando candidatos em separado segundo interesses menores não podemos criar falsas ilusões abraços André eu te agradeço demais essa crítica que você nos enviou aqui em relação às nossas esquerdas e eu concordo com a tua análise meu amigo eu só não vou me alongar muito nos comentários porque eu tenho muitos recados mesmo pra ler aqui e eu quero aproveitar esse tempo pra ler a maior quantidade possível de recados que vocês nos mandam pra ver se eu dou conta de todos eles o Marco Schneider também no YouTube excelente editorial histórico muito obrigado Marcos pelos seus elogios aqui ao nosso editorial o dia 1º de dezembro também no YouTube o Ricardo Félix nosso ouvinte lá de Interlagos em São Paulo diz belo texto de Rudá parabéns mais um programa primoroso saudações aqui de Interlagos obrigado pela tua audiência e pelos seus elogios Ricardo o Sérgio Torres diz aqui desde 1996 sempre na escuta parabéns que bom que bom Sérgio que você nos ouve desde quase a nossa fundação lá em 1994 nós estamos aí há 26 anos no ar aqui nas ondas do rádio muito obrigado pela tua audiência Sérgio no YouTube o Renato por Deus boa tarde queria ver uma entrevista com Rômulo Maia do Duplo Expresso para falar sobre o Banestado o processo de Lula os documentos da Odebrecht e a insegurança das urnas o senador Requião também será uma ótima entrevista sobre esses mesmos temas então Renato nós já conversamos aqui com o senador Roberto Requião a respeito dessas questões no programa em relação ao Rômulo Maia eu vou passar aqui as mãos da Celeste se entra essa tua sugestão de entrevista e talvez no ano que vem a gente dê conta dela tá bom? muito obrigado aí pela tua audiência e pelo teu recado Renato o Isaías Pedraça pelo nosso Facebook um ouvinte do programa Faixa Livre disse que Bolsonaro é tenente e não capitão diz o ouvinte que Bolsonaro foi promovido a capitão quando transferido para a reserva remunerada não é bem assim em 1986 quando Bolsonaro escreveu a revista Veja reclamando dos baixos salários ele já era capitão ainda nessa época o militar das forças armadas só tinha direito a uma promoção a mais se completasse 30 anos de serviço nesse caso ao ser transferido para a reserva remunerada recebia uma promoção subsequente a sua nos anos 90 no governo de FHC esse direito a uma promoção gratuita após 30 anos de serviço foi extinto Bolsonaro era capitão tinha aproximadamente 17 anos de serviço quando foi compulsoriamente transferido para a reserva remunerada em função de ter sido eleito vereador como determina a legislação militar pertinente Isaías eu te agradeço demais por você ter explicado essa questão aqui para os nossos ouvintes de fato essa era uma demanda que já havia sido feita aqui no nosso programa por uma ouvinte nossa a respeito do fato da gente chamar o Jair Bolsonaro de ex-capitão e agora você muito bem pontua toda essa questão muito obrigado tá bom já o Moisés Lima aqui por e-mail ele disse o seguinte ele indicou um vídeo aqui para os nossos ouvintes o nome do vídeo é deputados interpelados sobre PL 3877 que remunera bancos sem limites é um vídeo do YouTube aqui muito bom Moisés aos ouvintes que estiverem interessados esse é um tema muito importante essa remuneração dos bancos definida pelo Banco Central muito obrigado aí Moisés pelo teu recado e pelo teu vídeo que você indicou agora no Facebook o Gabriel lá de Bragepina diz aqui a ilusão do povo está em acreditar na atual ideologia que todo mundo pode ser empreendedor adeus classe trabalhadora infelizmente você tem toda a razão Gabriel esse discurso dos neoliberais influenciando que as pessoas empreendam dando a ideia de que todo mundo terá sucesso como empreendedor é uma grande falácia não é meu amigo te agradeço demais esse teu recado tá bom Gabriel o Luiz Estevam na entrevista que nós fizemos com o Ivo Lesbopan ele diz lúcidas análises estrutural e conjuntural da cena brasileira que bom que você gostou Luiz dessa entrevista que nós fizemos com o Ivo Lesbopan muito obrigado pelo teu recado por e-mail a Leda Mota nos manda o seguinte recado bom dia família a faixa livre conquanto tenha gostado muito do editorial de hoje gostaria de ter ouvido ao final prepare-se para não pagar ou seja mobilize-se ela se refere aqui ao nosso editorial do programa do dia 3 de dezembro e ela continua aqui no seu recado ela diz aproveito para me antecipar nos votos de boas festas que sejam emolduradas a paz necessária aproveito também para reiterar a importância das contribuições que permitam a continuidade desse indispensável programa por favor anuncie dados da conta caso seja lida essa mensagem abraço fraterno para toda a família faixa livre em especial para os dedicados profissionais que nos oferecem um outro olhar para a vida coletiva Leda eu só posso te agradecer o recado que você nos envia aqui te desejar também ótimas festas um grande 2021 para você e agradecer também essa propaganda aqui que você faz o nosso faixa livre é de fato fundamental que vocês ouvintes continuem contribuindo aqui para o nosso programa e como você pediu eu vou dizer aqui o número da nossa conta para contribuições a nossa conta corrente está no nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDES na agência do Banco Itaú de número 1964 a conta corrente é a 03004 dígito 1 repetindo aqui a agência 1964 do Banco Itaú conta corrente 03004 dígito 1 para quem não é correntista do Itaú o CNPJ da AFBNDES para transferências é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 repetindo o CNPJ da AFBNDES é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 todos esses dados estão disponíveis no nosso site que é o www.programafaixalivre.com.br mais uma vez eu te agradeço Leida por esse recado e pela propaganda que você faz aqui do Faixa Livre vamos agora a um novo intervalo voltaremos daqui a pouquinho voltamos a apresentar Faixa Livre estamos de volta ouvintes agora eu cumprimento a professora de português vice-presidente da associação dos docentes do colégio Pedro II e conselheira suplente no conselho superior do colégio Laís Naufel Laís Naufel bom dia bom dia Anderson bom dia ouvintes é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês muito obrigado Laís por mais uma vez você dialogar aqui conosco no programa Laís se algo que nós tivemos em 2020 foram problemas tanto os provocados pela pandemia do novo coronavírus como aqueles causados por essa gestão irresponsável do Jair Bolsonaro como é que vocês do colégio Pedro II resumem esse ano Laís como vocês enfrentaram todas essas limitações geradas pela Covid-19 eu acho que uma das coisas que afetou muito o nosso trabalho foram essas medidas confusas do governo ao longo de 2020 por exemplo a abertura precipitada do comércio o desrespeito a medida de isolamento social a falta de perspectiva em relação ao futuro aquela história de abre e não abre escola isso tudo deixou as pessoas muito confusas e o resultado disso foram essas críticas que a gente veio recebendo as ações do colégio e além de sugestões de como levar o ano durante a pandemia que tinham como base ou negacionismo em relação a Covid ou comparações com realidades muito diferentes da que a gente vive no Brasil as pessoas diziam por exemplo se pode abrir cinema por que não pode abrir escola então faziam comparações que não procedem então foi muito difícil explicar para essas pessoas ao longo do ano que a realidade da escola é diferente dos outros espaços é preciso ter honestidade para assumir que é impossível garantir condições de segurança sanitária no espaço escolar e a prova disso são as contaminações que ocorreram em escolas particulares que segundo as gerações dessas escolas estavam tomando todas as medidas necessárias de segurança seguindo todos os protocolos e ainda assim houve vários casos então eu acho que seria bom se o governo em vez de pressionar pela abertura das escolas por exemplo como vem fazendo ele se empenhar em garantir o auxílio emergencial informar-se a população corretamente sobre os perigos da Covid direcionar-se verba para que as escolas pudessem garantir o acesso dos alunos às atividades remotas eu acho que é assim o nosso trabalho teria sido menos complicado esse ano o que a gente enfrenta é uma confusão de discursos é uma confusão de orientações são as incertezas e aí é muito difícil realmente planejar desse jeito E qual foi o principal aprendizado que vocês tiveram nesse período Laís? O que se tira de positivo de todo esse caos? Uma das coisas que me deixou muito orgulhosa esse ano foi acompanhar as discussões que aconteceram nos fóruns da escola muitas opiniões diferentes foram vidas debatidas uma dificuldade enorme para a gente chegar a um consenso mas vem dando certo e aí nesse sentido acho que um ganho que a gente teve foi a criação do GT Central que é um grupo de trabalho bem grande que recebe contribuições dos grupos dos campi ali tem pessoas de todos os segmentos inclusive alunos e responsáveis ele foi criado pelo Conselho Superior que vem tentando garantir ao longo de 2020 que fóruns como esse sejam ouvidos sejam respeitados dentro do colégio e não é um trabalho fácil porque nem sempre a gente encontra apoio da reitoria ou de outros fóruns da escola mas eu fiquei muito feliz acompanhando o processo que ainda não acabou de garantir que esse diálogo ocorra e isso é fundamental na escola principalmente num colégio tão diversificado como Pedro II a participação da DCP2 do Sintiscope também precisa ser lembrada nesses debates foi fundamental as assembleias que foram realizadas todo mundo aumentando o grau dos óculos com infecção por conta dos fones de ouvido dor na coluna mas no final os resultados foram tantas conquistas que a gente conseguiu que eu penso que valeu a pena esse trabalho todo que a gente teve agora é muito que resolver ainda tem muito que aperfeiçoar mas eu acho que dentro das limitações que nos foram impostas o resultado é muito positivo e aí eu acho que o mais bonito de tudo nesse cenário foi ver a participação dos estudantes dos grêmios a organização deles é uma coisa invejável eu acho que o melhor do colégio são esses alunos e a gente precisa dar espaço a eles porque quando a gente abre espaço eles mostram uma competência absurda então eu acho que a grande lição que a gente precisa levar disso é que a gente precisa ouvir os estudantes a gente precisa parar com essa coisa feia de achar que só o professor é dono da razão porque isso é muito antiquado isso é cafona e além do mais a gente está falando da formação desses meninos e meninas então é nossa obrigação incluir essas pessoas no debate e eu acho que o Pedro II está fazendo isso muito bem a gente precisa garantir que depois que acabar a pandemia a gente possa continuar seguindo por essa linha democrática porque está funcionando muito bem a atuação do governo federal Laís é evidente que foi a principal causadora desse cenário trágico que vemos em todos os aspectos e não foi diferente no caso da educação como é que foi a interação da gestão de Jair Bolsonaro com vocês docentes do Pedro II o Ministério da Educação deu o suporte que vocês precisavam nesse período de excepcionalidade O governo ofereceu às escolas a possibilidade de flexibilizar os 200 dias letivos deixou a cargo das instituições a distribuição das 800 horas respeitando então a autonomia das escolas orientando por meio dos pareceres do Conselho Nacional de Educação que se trabalhasse pensando a promoção dos alunos e não a reprovação considerando todas as possíveis limitações tecnológicas financeiras emocionais que a pandemia levou às famílias que as escolas reformulassem os seus currículos pensando em formas de oferecer mais afeto do que conteúdo aos estudantes e esses documentos eu considero que são positivos e necessários seria inclusive desumano acho que se a gente não partisse desses princípios então assim esse reconhecimento esse respeito me pareceu positivo mas me parece que foi também a única contribuição positiva porque de resto é aquela limitação de verba nada do que a gente nada que a gente não conheça e aí a sugestão que se deu foi o ensino remoto emergencial que ele poderia funcionar razoavelmente se o governo investisse financeiramente nisso porque para ele acontecer eu preciso que os professores e os alunos tenham minimamente um equipamento de qualidade com uma internet boa isso não é investimento então ensino remoto não pode acontecer e aí em vez de destinar verba a fim de possibilitar esse acesso o governo e aí não é só o federal municipais estaduais eles resolveram investir na pressão pela abertura das escolas ao mesmo tempo em que os órgãos de saúde recomendam que a população fique em casa então assim não faz não faz o menor sentido isso e aí a população fica sem saber o que fazer eu quero que meus filhos estudem mas eu não tenho como comprar computador não tenho como pagar mensalidade da internet de qualidade eu vou fazer o que? eu vou abraçar o discurso suicida de abertura da escola? não sei e mesmo assim também tem as pessoas que tem acesso mas que o estudante não está se adaptando as crianças muito pequenas enfim então às vezes fica na cabeça do responsável que talvez a abertura da escola resolva o problema né então fora o descaso com as orientações dos órgãos de saúde que obviamente isso acaba influenciando a construção das opiniões populares e aí a gente começa a ter discursos que defendem por exemplo a exclusão a gente teve muito isso a gente recebeu o Conselho Superior recebeu vários e-mails de responsáveis isso foi ouvido também em reuniões enfim imperou um discurso um discurso que normalizava a exclusão afirmando que o fato de a gente ter por exemplo mais de 3 mil alunos que tinham sinalizado que dependiam do ensino digital desculpa do auxílio digital para acompanhar as aulas isso não seria um motivo para a gente não aderir ao ensino remoto né então assim esse discurso elitizado de que a gente não pode excluir a maioria ele acontece em grande parte por conta das orientações equivocadas que a gente recebe do governo por isso que é tão difícil planejar 2021 porque todos os problemas que tivemos em 2020 já foram apontados mas não foram resolvidos e a maior parte desses problemas está para além da instituição até se fosse possível garantir a segurança sanitária dos alunos dentro da escola o Pedro II não consegue garantir a segurança no trajeto no transporte público por exemplo é preciso que haja um comprometimento do governo em resolver essas questões só que até agora o que parece é que ano que vem esses problemas vão ser os mesmos ou vão piorar nós tivemos um ano em que vocês professores do colégio Pedro II receberam uma série de críticas de responsáveis dos alunos por conta especialmente da postura que vocês adotaram diante da pandemia como é que anda isso atualmente Laís as críticas se abrandaram como anda a relação na comunidade acadêmica do Pedro II eu acho que a coisa piorou um pouco porque aquele discurso de que a gente não faz nada abandonou os alunos não quer trabalhar isso aí continua e acho que vai continuar para sempre não tem como acabar com ele não importa o que a gente faça mas eu acho que a coisa piorou depois que veio a portaria 1801 que foi uma portaria que instituía uma série de ações que deveriam ocorrer em 2021 como data de início e fim de ano letivo por exemplo a média que o aluno tem que ter para passar mínimo de frequência mencionava atividades presenciais também enfim uma série de coisas inclusive que já tinham sido rejeitadas em vários fóruns da escola e aí ao mesmo tempo em que isso causou uma indignação por parte da comunidade pela forma como isso foi apresentado passando por cima de todo o debate que a gente vinha fazendo por outro lado teve muita gente que comemorou elogiou essa postura autoritária e antidemocrática do reitor do Pedro II e o argumento que essas pessoas usavam para corroborar os elogios era de que elas queriam uma resposta ainda que tenha sido de um modo errado atropelando o debate autoritário era uma resposta então isso que eu acho mais preocupante é essa necessidade que as pessoas têm de a gente quer uma resposta seja ela qual for ainda que seja uma resposta autoritária a gente aceita isso é muito triste é triste ver como essas pessoas em vez de elas aguardarem confiarem no trabalho que está sendo feito elas preferem aceitar qualquer coisa inclusive uma resposta que fala superficialmente de questões importantíssimas como atividade presencial por exemplo e aí vale lembrar que em assembleia os servidores votaram pelo retorno presencial apenas quando todos estiveram vacinados então seria interessante que o reitor do colégio respeitasse esse posicionamento e aí o consul deliberou a transformação dessa portaria numa minuta para que se respeite as pessoas que passaram horas em reuniões debatendo e tentando construir documentos que garantissem a gestão democrática do ensino público então o que mudou talvez tenha sido o fato de que em vez de fortalecer a luta coletiva algumas pessoas resolveram se contentar com qualquer coisa por conta de todas as incertezas que a gente tem vivido mas é importante que as pessoas acompanhem os debates que vem acontecendo porque as respostas vêm só que elas vão ser respostas de verdade elas só vão chegar quando elas puderem resolver problemas e não como faz essa portaria criar outros né a respeito dessa retomada das atividades presenciais Laís já há uma perspectiva de vocês professores do Pedro II sobre o retorno das aulas o MEC instituiu a volta às aulas in loco nas universidades federais em março do ano que vem no que depender do avanço da pandemia você acredita que haverá condições até lá de interação pessoal com os alunos? Bom, planejamento para o primeiro semestre de 2021 prevê apenas a interação remota porque a gente acredita que a única forma de retorno segura é depois da vacina até por conta das festas de fim de ano segunda onda de contaminações a gente acredita que seria impossível ter um cenário melhor em março então a menos que aconteça algum milagre vamos esperar a vacina eu acredito que essa postura do MEC quando chegar perto de março ela vai ser repensada a partir do diálogo com o Ministério da Saúde com a Fiocruz e com os demais profissionais ligados à área da saúde E o calendário do ano letivo Laís? Eu já ouvi falar na possibilidade de se fazer dois anos em um em 2021 vocês já discutiram a esse respeito lá no Pedro II? É uma possibilidade sim mas como isso vai ser feito e se vai ser feito assim mesmo ou de outra forma enfim isso aí ainda está em debate nos fóruns da escola mas com certeza agora em dezembro a comunidade de escola vai receber uma resposta sobre essas questões todas porque o Conselho Superior já está trabalhando com as propostas que ele vem recebendo dos outros fóruns e logo logo haverá uma deliberação e a gente vai resolver de uma vez por todas essas questões relativas a calendário e começar o ano 2020 já sabendo como as coisas realmente vão acontecer sem nenhuma dúvida eu espero que a gente consiga fazer essa comunicação acontecer perfeitamente entre consulpe instituição e a comunidade escolar para que não haja dúvidas e as pessoas não fiquem mais confusas desorientadas como aconteceu esse ano Para encerrar Laís quais são as perspectivas de vocês no Pedro II para esse novo ano? É possível crer em uma mudança dessa situação difícil que o mundo tem atravessado? A pandemia deu uma oportunidade única para a gente repensar a educação repensar modelos tradicionais que muitas vezes já são ultrapassados modelos de avaliação muito ruins também enfim eu acho que a gente não pode gastar esse momento reproduzindo todos os erros do ensino presencial a gente precisa ser mais sensível às questões pessoais das famílias entender que ouvir essas famílias as reais demandas que as pessoas trazem é parte do processo da educação é parar com essa coisa de educação conteudista a gente tem que investir no afeto na sensibilidade porque é para isso que a educação serve para a gente ser melhor para a gente ser mais tolerante e se a gente não conseguir fazer isso nesse momento de crise sanitária um momento tão sensível olha a gente não vai conseguir fazer isso nunca mais todo mundo perdeu alguém com a pandemia então assim isso é fato sempre que algo der errado no mundo é a escola que entra trazendo algum conforto se a gente não pode abraçar fisicamente essas famílias que a gente possa pelo menos não levar mais pressão mais preocupação desnecessária a elas quando a gente fala em avaliação nota frequência conteúdo como é que a gente fala sobre isso quando a gente não faz ideia do que está acontecendo na casa desses alunos isso é muito desumano é tudo o que a escola não deve fazer e o Pedro II ao longo de 2020 deu uma lição muito importante ao país nós seguimos fortes na contramão dos discursos de ódio negacionistas discursos covardes que defendiam o ensino presencial a qualquer custo a manutenção das desigualdades sociais a garantia de privilégios das elites nós não nós defendemos com total convicção que a vida vale mais que isso economia conteúdo escolar tudo isso a gente recupera no seu devido tempo eu acho que seguir por esse caminho é sem dúvida a maior contribuição que o colégio pode oferecer para o ano que vem e para sempre até depois da pandemia trabalhar sempre em prol da sensibilização das pessoas tentando torná-las mais tolerantes eu acho que essa é a função da educação e junto com isso a gente também trabalha conteúdos escolares mas não dá para separar e não dá para trabalhar só o conteúdo espero que 2021 possa ser um ano melhor eu espero que as pessoas entendam o verdadeiro sentido da educação e parem de ficar aceitando qualquer coisa a gente tem que se informar a gente tem que participar do que acontece na escola só assim que a gente vai construir uma educação de qualidade para todo mundo Laís Naufel muito obrigado por você conversar aqui conosco novamente no programa eu quero agradecer também a todos vocês docentes do Pedro II por nos auxiliarem aqui no financiamento do programa todo esse apoio que vocês já nos dão há um bom tempo aqui no Faixa Livre espero que essa parceria se mantenha durante o próximo ano quero desejar também ótimas festas para você um grande 2021 um bom dia de trabalho e um forte abraço Pois é, eu falei ao longo da nossa conversa várias vezes sobre a questão do trabalho coletivo de como é importante essa luta de todo mundo e eu acho que essa parceria da DCP2 com o Faixa Livre ilustra bastante isso é um espaço que sempre nos recebe nos convida nos trata muito bem então a gente só tem a agradecer e desejar que o programa seja um sucesso como sempre foi em 2021 e em todos os anos que virão e contem sempre com o nosso apoio com a nossa audiência também porque hoje eu estou aqui falando com você mas quando eu não estou conversando com você eu estou te ouvindo e ouvindo os outros convidados então um grande abraço para todo mundo para você para os ouvintes para toda a equipe do Faixa Livre em nome da DCP2 conversamos aqui com a professora de português vice-presidente da Associação dos Docentes do Colégio Pedro II e conselheira suplente no Conselho Superior daquela instituição Laís Naufel e vamos encerrando a edição de hoje do programa convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui ligadinhos para o último programa inétito do Faixa Livre em 2020 eu desejo a todos vocês um ótimo dia e até amanhã e até amanhã